Diz aí galera, beleza? Moreira de volta com The Witcher 3 e quem vem acompanhando aí a saga do Geralt de Rivia aqui no canal, viu que no último episódio a gente se comprometeu com o barão de salvar a mulher dele. É o espírito da floresta, vingando-se daqueles que tentaram destruí-lo, deixando-os loucos. Geralt, que bom que chegaste. Está meio difícil entender alguma coisa desse papo furado. Melhor fazer o chicote cantar para pôr ordem nesta zona, porque... Senhor Senhor, foi isso que eles me disseram também, com a égua, pedindo que ela é o espírito negro da floresta. Quem afirmou isso? O caçadores de bruxas passaram agora há pouco, indo para a vila no pântano. O menino estava guiando eles, ajudando pela mãe. Fala direito, velho. Precisamos ir para lá agora mesmo, Geralt. Combinado. Reunirei meus homens. Então, eu até tinha concordado em ir atrás das bruxas, nem para o cartão do dinheiro, por causa da XP, porque eu não gostei mesmo daquelas bruxas, tá ligado? Tentaram matar a Siri e tal, então, eu queria ir atrás delas e meter as espadas de prato no cu delas. Puta merda, Moiras. Qual será a próxima coisa que esses caipiras vão inventar? As Moiras existem. Você descobrirá isso em breve. Imporra não, pô. É mais provável que sejam putas velhas malucas, transformando o cérebro de camponeses em cartão do dinheiro. É provável que a Ana tenha concordado em ficar com elas para cuidar delas, e tão boa que ela é. Ela vale ouro, sempre valeu. Por que é que batendo era o seu filho do ego? Porra, esses soldados são um saco, eu fiquei empurrando o negro. Eu vou com um sinal green aqui ativado, porque eu sei que, o bicho aqui acho que vai pegar, viu? Os caras retiraram as espadas. Bom, se o Gerard não tirou ainda, é porque não tem nenhum perigo. Putz. Alguma coisa me atingiu. Ainda bem que eu consertei minha espada, velho. Esse cara não arranca nada de dano, velho. Tem que ser uma espada de prata, doidinho. Tá se cagando, né, fi? Gerard tá aqui, amiguinho. Eu matei tudinho, não sei se conseguir a banda. Bande de cagão desse. Ah, uma bruxa. Ai, que raiva. Detesto bruxas, cara, sério. Ainda mais essas que jogam lama. Bruxas aquáticas. De onde sai uma coisa horrorosa, né? Do seu cu. Uma vagabunda que bebeu pinga demais, vira aí. Então, da próxima vez que pensarem dar vida pra mulher, não desculpa. Sim, vamos ficar brincando de serandinha. E aí, vamos ficar brincando de serandinha. Chegamos na vilazinha dos órfãos. Carpeado? Oxe, o que ele está fazendo aqui? E a filha do barão? Reunião de família. Salvei todo mundo. Sou foda. O fogo é tendico, é rola. Eu que não vou me meter nessa porra aí. Geralt é meu ovo. É Gerald. Seu pai, ele quer encontrar a esposa dele, sua mãe. É sério. Ele te pagou muito para virar o capaço dele? Eu vou matar essa doidinha. A verdade vos digo que ira e veemência podem levar a nada a não ser a própria queda. Quem diabos é esse aí? E quem é você para perguntar de forma tão grosseira? Esse é meu comandante. E isso não deve ser do interesse de um porco bêbado? Tamara, está com eles agora? Será que agora pedirá para torturar e enfocar em teu próprio pai? Você não é meu pai. E não tenho interesse nenhum no que será de você. Eu lembro que temos um assunto a resolver aqui. Bruxo, você pode nos ajudar? Não estaria aqui se não estivesse disposto. Chupa. Já perdi cinco homens e não tenho muita noção do que esperar deste lugar maldito. Claro. Não há tempo a perder. As moiras podem voltar a qualquer minuto. Ha! Como você sabe que elas já não estão aqui? Porque ainda estamos vivos. Basculhem a vila! Ixi, elas estão tão fodas assim. Aposto que ninguém tem uma espada de prata aí nesse bolo, viu? Ah, vai dizer que foram embora. Vixe, que a textura demorou a carregar agora, hein? O templo está aqui ainda. Caraca, velho! Amém? 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 É, acho que ela virou uma bruxa, hein? Deixa eu ver que arma o Geralt vai puxar. A de prata. As moiras. Uma bruxa. A bruxa já era. É, os sinais aumentados 45% ajudam muito. A negada querendo dica, velho, para ganhar dinheiro nesse jogo. Para conseguir ficar forte. Cara, dinheiro aqui é fácil de ganhar. Só é a pessoa sair da missão principal e fazer um pouco das missões secundárias. Que merda é essa? Não sei o que é, mas vai morrer. Caraca! Se eu tivesse um sinal guia, eu estava lascado depois dessa. De novo? Você consegue acabar com o meu escudo de uma pela paz só? Vamos ver o que você acha do sinal Igni. Ah, sinal Igni carregado, meu amigo. Aí é zoeira total. Que carinha... Que carinha de medo. O que vai estragar você 보면 isso! HIPNOTIZADO. Como você tesoura está? Oh seuida 시uper... A gente vai te ficar sozinho, moleque. Vai dar ótimo o pau. Porra. Foi. Agora eu tenho que salvar todo mundo, né? Agora eu sou o bonzinho. Quando estive aqui, ela não estava desse jeito. As moiras devem ter colocado uma maldição nela. Consegue remover essa maldição? Só quando eu souber o que é. Não é possível que ela morasse aqui sozinha. Talvez tenha mais alguém. Alguém que tenha visto alguma coisa. Talvez o Johnny. Quem? Um garoto. Um ermitão. Mora no pântano. Passava por aqui de vez em quando. Talvez ele tenha visto alguma coisa. Precisamos encontrá-lo. Ele não gosta de estranhos. Espere aqui. Melhor eu ir sozinho. Ah, vou ter que ir atrás do Johnny de novo, velho. E o sinal? Caralho. A bruxa está conseguindo arrancar meu sinal. De uma lapada só. Acho que meu bom enveno amigo Johnny não estava em perigo, hein? Johnny! Não está aqui. Algo não está certo. Tenho que dar uma olhada ao redor. Pode estar se escondendo por perto. Nada é simples. Opa, rastros. O Johnny passou correndo por aqui. Será que estava fugindo de alguma coisa? Não. Tinha um monte de bruxa e afogador perto da toca dele, mas ele não estava fugindo, não. Pois é, acaba aqui. E aí? Ataquei ele. Johnny, acorde. O quê? Quê? Quem? Ah, é você, bruxo. Que susto. Achei que fossem aquelas megeras. Matei algumas perto do seu refúgio. Ah, elas foram enviadas pelas moiras para me punir. Você se lembra daquela velha louca que cuidava das crianças? A vovó? Claro que lembro. Encontrei ela na fila das moiras. Transformaram ela em um monstro. Alguma ideia de como isso aconteceu? Sabe. Sem querer, a vovó misturou um pouco de semente de papola com cinzas. Passei lá para ajudá-la a separar tudo. Sabe, a mãe natureza me deu mãos pequenas, então é bem fácil para mim. E a gente estava lá trabalhando, separando as sementes das cinzas. Do nada, a vovó gritou. A marca da mão dela começou a brilhar. Ela berrou para eu me esconder. Me enfiei em um baú. Mal tive tempo de piscar antes das moiras entrarem. A Tesselã arrancou uma mecha do cabelo da vovó. Disse que isso era um castigo por deixar as crianças escaparem. Foi em tão que aquelas bruxas abriram o alçapão. E foram descendo, descendo, descendo. Pena que não chegaram até o inferno. Você ficou dentro do baú até as moiras irem embora? Bem que eu queria. Senta e fica quieto. Eu dizia para mim mesma. Não espie até que tenham ido. Mas daí a vovó caiu no chão. Começou a gritar e arrancar o cabelo. Eu não sabia o que fazer. Então pulei para fora do baú. Achei que ervas podiam fazer bem a ela. As que ela usava para curar as crianças. Mas a vovó já não era a mesma. Ela tinha virado um monstro. E depois, você deu as ervas para ela? Não consegui. As moiras voltaram. Me ajoelhei e implorei para pouparem a vovó. A alquimista foi quem começou. Que moleque levado, muito levado. Você não devia dizer não quando as irmãs querem ouvir sim. Aí esse vilante falou. Corre, guri, corre. Antes que suas pernas caiam de podres. Todas começaram a gargalhar e eu dei no pé. Tem alguma coisa naquele porão. Acho que é a maneira de descobrir o que aconteceu com a vovó. Você vai ajudá-la? Se não for tarde demais. Obrigado, Johnny. E boa sorte. Para você também. E se esbarrar com qualquer bruxa aquática. Dê uma surra bem dada nela por mim. Já matei um monte, filho. É, vamos voltar. Bora, carpeado. É aqui, filho. Estou aqui. Descobriu alguma coisa? É o que eu pensei. As noiras devem ter amaldiçoado sua mãe. Pegaram uma mecha do cabelo dela e desapareceram descendo as escadas. O porão embaixo da casa. A porta é escondida. Nesse caso, não temos tempo a perder. Vamos. Deixe-me entrar primeiro. Te aviso se encontrar algo interessante. Que seja então, vamos começar. Eu souzinho não. Quero ver esse otário se lascar. Quer dar um de gostoso para cima de mim? Uns livros de bucharia. Pode ser útil. Bora fazer uma coletazinha básica, né? Já estamos aqui mesmo. Se encontro álcool. Aqui é o porão. É, não era para eu ter caído assim, não. Dá uma meditadazinha básica. Grazem. Pelo amor ao fogo eterno, nunca havia visto tantas juntas. Que nojo. O que é essa coisa toda? Os apetrechos de um ritual de magia negra. As bruxas tecem o cabelo humano em bonecas que foram amaldiçoadas primeiro. Desse jeito, elas obtêm o controle da alma da pessoa. Acha que uma das bonecas representa a Ana? Podemos libertá-la se a encontrarmos? É o único jeito que conheço. Mas existem riscos envolvidos. Está vendo uns itens tecidos nas bonecas? Eles simbolizam os indivíduos que as bonecas devem representar. Temos que encontrar a boneca que é a Ana e tirá-la daqui. O risco que você mencionou. Imagino que a gente só tem uma chance de escolher a boneca correta, não é? Não vou arriscar. Eu não conhecia a Ana. Você aprendeu muito sobre ela. Deve ficar mais fácil escolher. Ah tá. Deixa a responsabilidade comigo. Vamos dar uma olhada nessas bonecas. Vamos ver as outras. Quem é Filipa, macho? Não posso pensar em nenhuma conexão entre ela e penas de pássaros. Isso pode parecer óbvio. Mas e se for um truque e essa boneca na verdade simbolizar a Ana? Duvido. As moiras não tem motivo para usar truques aqui. Devo olhar as outras. Isso é interessante. Uma boneca com uma flor? Por que tem de tão interessante nisso? Não é uma flor qualquer. É uma malva violeta. O barão me disse uma vez que era a flor favorita da Ana. Você acredita que essa seja a boneca? Bora ver a última. Pode muito bem ser, mas não tenho certeza. Devo olhar as outras. Tem uma orelha humana nessa aqui. Pertencia a uma das aldeãs, sem dúvida. Ana ainda tem as duas orelhas. Vamos dar uma olhada nas outras. E agora? Ah, vou pegar a da flor. Isso é interessante. Uma boneca com uma flor? Não é uma flor qualquer. Você acredita que... Tenho certeza. Vou levá-la. Eita porra. Será que eu acertei? Rápido, para fora! Acertei? Caraca, eu sou foda. Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Tommy. Estou morrendo. Ela não está bem. Está delirando. Não sabe direito o que está acontecendo. Ainda estás fraca. Precisas descansar. Não. Preste atenção. As moiras. Eu ia ser o monstro delas até o fim. Para sempre. Você desfez o feitiço delas. Mas agora preciso partir. Do que ela está falando, bruxo? As moiras nos enganaram. A maldição delas é uma sentença de morte. Não há como desfazê-la. Pelo menos não de uma forma em que a Ana sobrevivesse. Removemos o feitiço delas de forma temporária, parcial. Agora ele tem de se concretizar. O quê? O que isso significa? Que ela está morrendo. Que é bom. Vê-los juntos. Desculpe, Annie. Por tudo. Desculpe. Mãe. Tami. Você se lembra... Daquele dia... A margem do Ilan. Claro. Daquelas ameixas docinhas. Do seu vestido azul. E de você preparando uma guirlanda de flores para mim. Rimos o dia inteiro. Por favor. Lembre-se de mim daquele jeito. Não. Obrigado. Eles tiveram a oportunidade de se despedir. Graças a você. E pena que não consegui fazer mais nada. Ah, eu quero matar as moiras, bicho. Vamos, Joppa. O fogo eterno diminuirá a sua dor. Deixe-me em paz. O teu pagamento estará à tua espera no poleiro do corpo. A recebê-lo lá. Terminou a missão. Porra, trazendo experiência. Muito bem. Fale com o barão. Não terminou, não. Voltamos aqui à mansão do barão. Vamos falar com ele. Acho que dessa vez encerra a história. É. Está bem claro para ver. Ele estava bêbado? Sim. Sempre soube que a bebida seria o fim dele. Se eu tiver que escolher entre o mal menor e o maior, prefiro não escolher. Mas em geral, os riscos são altos demais. Às vezes, escolhendo o mal maior, você faz o bem mesmo que seja bom. Quando escolhi salvar os órfãos do pântano, eu não sabia que Ana morreria. E nunca imaginei que o barão deixaria sua esposa onde ela estava. Acharia uma corda e se enforcaria. Na maioria das vezes, você faz uma escolha. E nunca olha para trás. Nossa. Perdeu tudo o que importava para ele. Não surpreende ter perdido a vontade de viver. Não parecem muito preocupados, você e seus rapazes. O que você queria que fizesse? Sentássemos e chorássemos? O barão era um bom soldado. Mas ficar aqui, o poleiro do couro, deixou ele molho. Vamos introduzir uma nova ordem. As coisas serão diferentes agora. Eu imagino que serão. Fim de missão, galera. Então, acabou-se a história do barão, da família dele. As decisões que eu tomei lá no pântano de salvar o espírito acarretaram nisso tudo. Mas, para mim, foram realmente as decisões acertadas. Salvei as crianças, não pude salvar a Ana, o barão mereceu o destino que teve. Então, é isso aí mesmo. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até a próxima.